Fala pessoal, vamos tratar agora do momento de apresentação da contestação e preposto também, tá? Porque aí a gente mexe um pouco com a parte de audiência, né? De uma vez só. Vamos lá. Momento de apresentação da contestação tem lá a dicção, salvo engano, no artigo 847 da CLT. Aqui vem o seguinte, a CLT dizia, a contestação deveria ser apresentada por ocasião da primeira audiência, embora, para variar, cada juiz ditasse uma regra diferente. Mas na primeira audiência você deveria chegar com a contestação. Agora, gente, nós temos uma disposição específica. Olha lá o parágrafo único do artigo 847. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. É uma modificação. Então não é na, é até. Conseguiram compreender? Aqui nós tínhamos até ou na primeira audiência. Na quando? Quando ela está acontecendo, é no momento. Aqui até é pouco antes, né? O início dessa audiência. Pelo processo eletrônico, entende-se, tá, gente? Em regra, que é até uma hora antes. Mudar a audiência e você pode protocolar a sua contestação. Tá bom? Isso aqui é o que vem aí um pouco com a parte prática. Então vamos ver aqui 847 nessa parte. Continua valendo a regra de faculdade no sistema do PJE a qualquer momento antes da audiência. Ou seja, em até, seja até a audiência, tá? E conforme falei pra vocês, até uma hora antes. Até nas próprias intimações, nas próprias notificações, né? De audiência na Justiça do Trabalho, isso vem escrito. Até uma hora antes você protocolar a contestação. Então esse é o momento oportuno de você apresentar. Nós já vimos, em vídeos anteriores, que você pode apresentar a contestação com sigilo ou sem sigilo. Muito cuidado. Se você for, quiser realmente, ela for uma peça de fato, né? Sempre ela é importante. Recomendo que você coloque no sigilo. Pra que a outra parte não veja a sua contestação, não é? Antes da audiência. Senão ela já vai instruir as testemunhas dela. Não é? Já vai ver com a sua tese defensiva. Ela já vai mais armada para a audiência. Então, muito cuidado. Tente sempre colocar em sigilo. Eu, por exemplo, coloco em sigilo com a testação e documentos. Por quê? O que diz a CLT? Princípio do procedimento dos atos processuais em audiência. Tudo vai ser produzido aonde? Em audiência. Depoimento pessoal, testemunha. Então, é na hora que o advogado da outra parte, ou seja, o reclamante, o advogado do reclamante, que vai ter que ver a minha contestação, que vai ter que ver os documentos. Por que tem que ver documento antes? Não sei por quê. Tudo no sigilo, meu amigo. Tudo no sigilo. Na hora ver. Tá? Bem importante. Porque aí o cara, às vezes está apressado, às vezes ele não tem experiência com audiência, aí fica rápido descendo, não sabe o que faz, fica meio assim, tudo. Se ele vir antes, ele já se arma, prepara. Tudo no sigilo. Tá bom? Continuando. Preposto. O preposto, quem é a figura do preposto? O preposto é aquela pessoa que representa a empresa, não é? E que antes da reforma trabalhista, obrigatoriamente, obrigatoriamente deveria ser empregado da empresa. Nós tínhamos até uma súmula, salve Gana 377. Ele dizia a esse respeito. Também a dicção do artigo da Série T nesse tema. O preposto deveria ser empregado da empresa. Pós a reforma trabalhista, não. O preposto não precisa mais ser empregado da empresa. Apenas você tem que juntar a carta de preposição antes da audiência. Fulano de tal, representa a empresa, assim, assim, assim. Basicamente isso, a carta de preposto. Tá bom? Muito importante essa mudança que também vem sendo muito, 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 muito cobrada. Agora, nessa parte, se você for advogado do reclamante, pegar o preposto mais ou menos, gente, não é igual o preposto do juizado. Presta atenção nisso. O preposto de juizado só fica ali, parado, assina ali pela empresa e vai embora. Não é igual o preposto de juizado. Porque o preposto, ele tá representando na esfera trabalhista a empresa. E tem depoimento pessoal. Ah, mas no juizado também. Mas é diferente. Tem depoimento pessoal. Fulano, o senhor sabe se vê a dona fulana prestar horas extras, assim, assim? Ah, não sei não. Ah, você vê a dona fulana? Não sei não. Ué, que porcaria de pessoa que representa a empresa, não sabe nada. Joga contra. Se você pegar um advogado, um pouquinho mais assim, mais experiente, mais nessa... A experiência não tem a ver com idade. A ver com a experiência até de próprio amor. Assim, audiência, de verificar essas coisas, apertar o preposto, pô, você pode se dar muito bem em uma audiência trabalhista. Isso, quando a gente fala lá no curso regular de procedimentos e audiência, nessa aula específica, eu trato muito sobre isso. Sobre esse passo, passo a passo da audiência. Desde o pregão, desde o chamamento à sala de audiência. A gente vê cada passo. Então, eu acho que agora na esfera trabalhista, a gente vai ver aquele balcão de negócios, né, de preposto. A gente vai ver esse balcão. Pô, assina aqui, assina aqui, pô. Preciso do preposto para representar a empresa. Qualquer um na rua passando. Assina aqui, vai lá, representa a empresa. Entendeu? Eu já vi isso acontecer até em sede de juizado. Já vi isso acontecer. O cara correndo, pegando qualquer pessoa para dar 30, 50 reais para ser preposta ali. A empresa para não ter confissão revelida. Eu já vi isso. Confissão, no caso, né. Então, a regulamentação do preposto agora é que não precisa mais ser empregado da empresa. Artigo 843, parágrafo 3º. O preposto, que se refere para o primeiro, não precisa ser empregado da empresa. Tá bom? Bem importante isso aí. Como vocês já viram, nosso próximo tema será incompetência territorial. Extrema de relevância. Isso aí eu acho que foi muito bom. E isso sim, foi uma celeridade. A gente vai ver no próximo bloco. Legal, gente? Forte abraço! Tchau, gente.